Eu acabo de combinar com o André as matérias importantes que ele cubra em Fortaleza, no estado do Ceará. Eu gostaria muito de repeti-las no meu programa. Nós fizemos um acordo e na medida que essas entrevistas forem sendo feitas, eu terei muito prazer em exibi-las para o meu telespectador. É a nossa parceria. Eu sou padrinho dele e ele vai me devolver em gentilezas, devolvendo, mostrando as boas coisas que ele faz no Ceará aqui para o nosso programa. Obrigado, André. Eu que agradeço.